Magazine Ishizaki Também várias estampas por R$19,999 Camiseta meia malha, bordada na frente, tá vendo o bordadinho? Beach and Surf, R$19,999 Tem assim também, em viscose lisa com o bordadinho do lado pelo mesmo preço R$19,999, todas essas cores aqui Camiseta Polo, em piquê por quanto, Milton? R$19,999 Agora vamos pra parte das mulheres aqui, ó Camisa feminina, é uma camisa isso aqui? Manga curta, Milton? Pode abrir, ó Com o bordadinho na frente, tá vendo? Pra deixar aqui super bonitinho Por quanto? R$19,999 Em viscose, todas essas cores aqui R$19,999, cores de verão, hein? Agora, ó Calça aqui com velcro na frente Também é viscose, né Milton? R$35,999 R$35,999 Todas essas estampas aqui pra você escolher no Magazine Ishizaki Agora, sainha, mini saia feminina em crepe Com o detalhe aqui dos furinhos embaixo, tá vendo? Toda preguiada, por quanto? R$39,999 R$39,999 Também tem calça em peru... Calça não, bermuda Não, é saia Milton É saia, saia Perolim, Bras Pérola R$39,999 Mesmo preço aqui bermuda em perolim, por quanto? R$39,999 R$39,999 Perolim, Bras Pérola Também aqui um blazer em perolim, Bras Pérola Com enchimento R$69,999 Todas essas cores aqui Tem também assim, ó Golinha redonda pelo mesmo preço Mesmo preço Perolim, Bras Pérola E calça masculina social com o cintinho R$39,999 Coordenando em Paraná É essa? Paraná, sim R$69,999 Magazine e Shizak A promoção vai até sábado que vem Amanhã de 9 às 18 Na Domingos de Moraes 28, 28, 5, 4, 4, 4, 5, 7, 3 Das 9 até as 18 horas Amanhã é domingo Não vai esquecer, hein? Ajude o Milton agora a comprar leitinho Para o filho dele novo Magazine e Shizak Obrigado Amém